Olá pessoal, eu sou a professora Ju da JNY Crochê e na aula de hoje eu vou ensinar para vocês o passo a passo desse bico de crochê que é super fácil, bem simples de fazer, é em carreira única e o resultado fica assim, muito bonito. Você pode aplicar esse barradinho tanto em tapetes quanto também em outras peças de crochê, pode fazer inclusive em pano de prato. Para fazer em pano de prato o ideal é que você use linha, já se você for fazer em tapete ou alguma outra peça, você vai usar o mesmo fio que você já estiver utilizando no restante da peça. Para fazer esse biquinho eu usei o Euro Roma Milano, que é um barbante número 6, na cor 804, que é esse verde musgo bem bonito. Além do Milano eu usei agulha de crochê número 3,5mm. Todos os materiais que a gente vai usar você encontra no Armarinho São José, então é só ir até o site www.armarinhosãojose.com.br e aproveitar toda a variedade de produtos para a gente fazer o nosso artesanato. Se você está gostando da aula, não esquece de clicar em gostei e também compartilhar o vídeo. E se você fizer esse biquinho com a gente, não esquece de tirar uma foto, compartilha com a gente nas nossas redes sociais, marca a gente lá no Instagram que a gente vai ficar super feliz de poder ver o seu trabalho. Então pessoal, espero que vocês gostem da aula. Vamos ao passo a passo, a gente vai começar aqui com um tapete que tenha esses bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha aqui na última carreira. Se o seu tapete não tiver esses bloquinhos, aí você pode fazer o biquinho em um ponto de base, pula 3 pontos, no próximo você faz o próximo biquinho. Para começar, então, a gente vai fazer a laçada inicial. Eu vou, então, passar a minha laçada inicial em qualquer um desses espacinhos de base. Faço 3 correntes para servir como um ponto alto e mais 2 pontos altos aqui no mesmo espacinho de base. Se você tiver fazendo no seu tapete e ele não tiver esses bloquinhos, aí você vai colocar esses 3 pontos altos em cima de um único ponto. Fiz os 3 pontos altos, vou, então, virar para o outro lado e aqui eu vou fazer 3 correntes e 1 ponto alto em cima desse primeiro ponto. Viro, então, para o lado certo novamente e agora eu vou fazer 3 correntes para servir como um ponto alto, 1 picô de 3 correntes, volto aqui nessa quarta correntinha a contar da agulha e faço um ponto baixíssimo. Agora, eu vou trabalhar em cima desse espaço de correntes fazendo 6 pontos altos. Terminando os 6 pontos altos, a gente já finalizou esse primeiro biquinho. Vou, então, aqui no próximo espaço de base e vou fazer o próximo biquinho desse mesmo jeitinho. Eu faço os 3 pontos altos. Terminando os 3 pontos, eu viro para o outro lado, faço 3 correntes, 1 ponto alto aqui em cima desse primeiro ponto. Viro para o lado certo novamente, faço 3 correntes, 1 picô de 3 correntes, volto aqui em cima da quarta correntinha a contar da agulha e faço um ponto baixíssimo. Agora, eu faço 6 pontos altos em cima aqui desse espaço de correntinhas. Terminando os 6 pontos altos, eu já posso começar o próximo biquinho em cima aqui do próximo espacinho de base. Lembrando que se você estiver fazendo na sua peça e ela não tiver esses espaços, é só você pular 3 pontos de base. No próximo ponto, você coloca esses 3 pontos altos, todos em cima de um único pontinho de base. Vou fazer aqui, então, esse próximo bico do mesmo jeito. Então, fiz os 3 pontos altos, eu viro para o outro lado, faço 3 correntes, 1 ponto alto em cima desse primeiro ponto. Viro para o lado certo. 1 ponto alto, 3 correntes e 1 picô e 6 pontos altos. Terminei o bico, vou, então, aqui no próximo espaço e aí aqui, nesse próximo espaço, eu já tenho o meu cantinho. No canto, a gente vai trabalhar 3 pontos altos, viro, faço as 3 correntes, ponto alto em cima do primeiro ponto. Viro, 3 correntes, picô e 6 pontos altos. Terminei os 6 pontos altos, terminei, então, esse primeiro bico aqui no canto. Agora, em vez de passar aqui para o próximo espaço de base, eu vou vir no mesmo espacinho e vou fazer mais um biquinho. Então, aqui no canto, a gente vai ficar com 2 bicos nesse mesmo espacinho de base. Então, fiz aqui os 3 pontos altos, viro, faço 3 correntes, 1 ponto alto no primeiro ponto, viro e vou continuando o bico. Do mesmo jeito que a gente trabalhou os anteriores. Então, faço as 3 correntes para servir como 1 ponto alto, 1 picô e 6 pontos altos. Terminei o segundo bico do canto, agora sim, eu já posso passar para o próximo espaço de base, fazendo aqui o próximo bico. Dessa forma, então, a gente vai trabalhando, fazendo toda a volta da peça, sempre trabalhando aqui nas laterais. Um bico em cada espaço e nos cantinhos da peça a gente sempre vai fazer 2 bico no mesmo espacinho, no espacinho do canto. Essa, então, pessoal, foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse biquinho bem fácil de fazer, em carreira única, super simples e super bonito também. Se você gostou desse bico, não deixa de conferir também os outros modelinhos de bico de crochê que eu já ensinei aqui para vocês no canal. Eu vou deixar aí no card, vou deixar também na descrição do vídeo o link para a playlist com todos os biquinhos que a gente já ensinou aqui no canal para vocês. Se você gostou da aula, não esquece de clicar em gostei e também compartilhar o vídeo. Além disso, se você fez esse biquinho junto com a gente, tira uma foto, compartilha com a gente nas nossas redes sociais, marca a gente lá no Instagram, que a gente vai ficar super feliz de poder ver e também curtir o seu trabalho. Se você quiser ficar por dentro de mais aulas como essa aqui, não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, acompanha a gente também pelas redes sociais e lá no nosso site também. Se você ainda não conhece, o endereço é esse que está aparecendo aqui na tela para vocês. Eu vou deixar o link também aí na descrição do vídeo. Eu vou ficando então por aqui e a gente se encontra na próxima aula. Um grande abraço e até lá! Tchau! 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 Tchau!